O que um filósofo grego antigo e um cristão do século XIX tem em comum com cientistas ganhadores do prêmio Nobel? Embora separados ao longo de 2.400 anos de história, cada um deles contribuiu para responder a pergunta do que é feito a matéria. Olá, me chamo Milena Lauchner Lopes e agora aprenderemos sobre a estrutura da matéria. Mas por que é importante aprendermos sobre a estrutura da matéria em física? Porque para o estudo da eletricidade são indispensáveis certas noções mínimas a respeito do que são feitos os objetos que cotidianamente entramos em contato. Com isso dito, vou mostrá-los um pequeno sumário da nossa aula de hoje. Veremos como a noção do átomo surgiu e o que é um átomo, como sabemos que os átomos existem, do que são feitos os átomos, assim como explicarei o processo de ionização e eletrização. Vamos lá viajar pelo tempo e conhecer cientistas e experimentos que formaram nossa atual concepção sobre o átomo? Os átomos são os blocos de construções fundamentais da química. Assim como as comidas são feitas de diferentes tipos de ingredientes, a própria matéria é feita de uma coleção de diferentes tipos de átomos. Os cientistas descobriram 118 tipos de átomos, que chamaram de elementos. Você pode encontrá-los dispostos na tabela periódica. Todas as coisas na tela em que você vê esse vídeo, até o olho com os quais você está assistindo, são feitas de átomos. Mas um único átomo é tão pequeno que é impossível ver a olho nu. Então aqui estou eu, uma voz aleatória de um vídeo dizendo que tudo é feito de átomos invisíveis. Você agora pode aceitar isso cegamente como fato, e felizmente seguir em frente com seu dia, né? Se não saiu desse vídeo ainda, você parece estar curioso demais para saber exatamente porque os cientistas sabem que os átomos existem. Bem, para descobrir, devemos viajar no tempo até a Grécia Antigra e encontrar Demócrito, o homem que muitos historiadores acreditam ser o primeiro a propor a ideia de um átomo, uma minúscula partícula cercada por um espaço vazio. Em sua época, algumas pessoas pensavam que se você fosse cortar um pedaço de matéria, uma maçã, por exemplo, você poderia simplesmente continuar cortando para sempre e para todo sempre, e não haveria fim. Por razões não tantamente conhecidas, esse pensamento não fazia sentido para Demócrito. Em vez disso, ele insistia que em algum ponto você alcançaria partículas tão pequenas e indestrutíveis que elas não poderiam ser mais divididas. Eles o chamou de átomos, que em grego significa indivisível. O Demócrito não tinha realmente nenhuma evidência para apoiar sua afirmação, e por causa disso muitas pessoas simplesmente rejeitaram sua ideia. Elas também foram contestadas pelos filósofos mais populares da sua época. Aristóteles, por exemplo, discordou completamente, afirmando em vez disso que a matéria era composta de quatro elementos, a terra, o ar, a água e o fogo. Mil e cem anos se passaram e nos vemos no mundo árabe. Você provavelmente sabe que o sal pode ser extraído da água do mar, simplesmente deixando evaporar ou fervendo a água até secar. Um dia, o árabe Jabder e Abderrayal e os que seguiram seu trabalho levaram a ciência de extração a um nível totalmente novo. Por meio de experimentação cuidadosa, eles desenvolveram processos complexos de filtração, ebulição, vaporização e resfriamento. Eles analisaram que os materiais brutos poderiam ser divididos em várias substâncias incrivelmente puras. Pura significa que as substâncias parecem ser consistentes em todo lugar, independente das complexas misturas de matéria frequentemente encontradas na natureza. Nos anos 1700, um casal de cientistas franceses, Marie-Anne Pauls e Antoine Lavoisier, estudaram e desenvolveram o trabalho de seus predecessores árabes. Eles descobriram que certas substâncias puras podem ser decompostas ainda mais por meio de reações químicas. A água, por exemplo, pode ser fervida até virar vapor e continuar sendo água, mas também pode ser dividida em dois gases puros, hidrogênio e oxigênio. Por mais que o casal tentasse, no entanto, eles não puderam reduzir o oxigênio ou o hidrogênio em gases mais simples. Eles concluíram que os gases devem ser elementos, substâncias fundamentais que não podem ser criadas pelas misturas de outros produtos químicos e não podem ser decompostas. Com este conceito em mente, cientistas em todos os lugares começaram a pesquisar e listar tantos elementos quanto eles poderiam eventualmente descobrir. E descobriram todos os 118 listados na tabela periódica moderna. Também foi analisado que nas condições certas de pressão e temperatura, certos elementos reagirão entre si, se misturando para formar novas substâncias com novas propriedades. Esses são chamados de compostos. Elementos oxigênio e ferro podem reagir para formar um pó marrom, conhecido como ferrugem. Oxigênio e mercúrio reagem para formar um pó laranja tóxico. O oxigênio e o hidrogênio reagem para formar a água. Embora as etapas possam ser complicadas, todas as reações podem ser revertidas. Os elementos podem ser separados novamente e a quantidade de cada elemento que recebemos após a separação é sempre exatamente igual à quantidade que reagiu, para formar o composto em primeiro lugar. Maravilha! Os elementos são reais e parecem ser essencialmente indestrutíveis. Mas o que eles são feitos? Se você desse um zoom em um pedaço de ouro puro, por exemplo, você pode continuar ampliando para sempre e nunca dizendo nada além de ouro puro para infinito? Os átomos permaneceram quase esquecidos até 1800, quando o professor cristão chamado John Dalton tentou desafiar a teoria aristotélica. Além de realizar vários experimentos próprios, ele leu sobre todos os experimentos que ele poderia, prestando atenção em especial a quantidades de cada elemento usado em cada reação química. Analisando essas quantidades, ele ficou surpreso em encontrar um padrão. Quando dois elementos reagem para formar compostos, eles sempre o fazem em pequenas proporções de números inteiros. Neste exemplo, vemos que para transformar uma grama de carbono em um monóxido de carbono puro, precisamos adicionar 1,33 gramas de oxigênio. Para transformar um grama de carbono em dióxido de carbono puro, precisamos adicionar exatamente o dobro de oxigênio. Isso é 2,66 gramas. Esta e muitas outras observações semelhantes sugerem fortemente que o oxigênio e outros elementos são feitos de minúsculas unidades indivisíveis. Os átomos John Dalton não sabia exatamente quão pequeno era um átomo, mas o número sugeria que os átomos de um único elemento eram todos quase idênticos em tamanho uns aos outros, mas diferentes em tamanho dos átomos encontrados em outros elementos. Em 1808, ele escreve um livro de 560 páginas, que menciona suas análises e até vem com alguns desenhos muito bonitos. A teoria atômica agora era aceita pela comunidade científica, mas o próximo grande avanço não ocorreria até quase um século depois, com o físico J.J. Thomson. Em 1897, ele comprova a existência do elétron. Ele representou os átomos como esferas uniformemente compactadas de matéria positiva, cheias de elétron carregados negativamente. Thomson ganhou o prêmio Nobel em 1906 por sua comprovação da existência dos elétrons, mas seu modelo atômico não durou muito. Isso aconteceu porque ele teve alguns alunos muito inteligentes, incluindo um certo Ernest Rutherford, que se tornaria conhecido como o pai da era nuclear. Enquanto estudava os efeitos de raio-x nos gases, Rutherford decidiu investigar os átomos mais de perto, atirando pequenas partículas alfas carregadas positivamente em uma folha de ouro. No modelo de Thomson, a carga positiva dispersa no átomo não seria suficiente para desviar as partículas. O efeito teria sido como um monte de bolhas de tênis furando uma teia de papel fino. Mas, embora a maioria das partículas tenham passado, algumas ricochetearam de volta, sugerindo que a folha era mais como uma rede. Rutherford concluiu que os átomos consistiam em grande parte do espaço vazio, com apenas alguns elétrons, enquanto a maior parte da massa estava centrada no centro, que ele chamou de núcleo. As partículas alfas passavam pelas lacunas, mas ricocheteiam no núcleo denso e carregado positivamente. A teoria atômica ainda não estava completa. Cientistas não estavam totalmente convencidos de que os átomos eram reais, mas eles acharam o conceito de átomos extremamente útil, pois ajudou a fazer previsões precisas e realizar reações químicas mais limpas. Então, em 1905, Albert Einstein propôs um experimento e produziu uma equação que poderia ser usada não apenas para confirmar a existência de átomos, mas para determinar exatamente o quão grande eles são. Em 1913, outro aluno de Thomson, chamado Niels Bohr, expandiu o modelo nuclear de Rutherford, baseando-se em trabalhos anteriores de Max Planck e Albert Einstein. Ele estipulou que os elétrons orbitam o núcleo em energias e distâncias fixas, capazes de saltar de um nível para outro, mas não existir no espaço entre eles. O modelo planetário de Bohr assumiu o centro do palco, mas Ogall também encontrou algumas complicações. Experimentos mostram que, em vez de simplesmente serem partículas discretas, os elétrons se comportavam simultaneamente como ondas, não estando confinados a um ponto específico no espaço. E ao formular seu famoso princípio da incerteza, Bernhard Heisenberg mostrou que era impossível determinar a posição exata e a velocidade dos elétrons à medida que eles se moviam ao redor de um átomo. O físico francês Jean Perrat usou os conceitos de Einstein para realmente fazer os experimentos, confirmando para alguns cientistas que os átomos, de fato, existem. Infelizmente, átomos individuais são pequenos demais para serem vistos com luz normal. O comprimento de onda da luz é muito grande. Isso significa que os microscópios normais não podem ver os átomos. Na década de 70, um grupo de engenheiros liderado pelo alemão Gerben Binnisch e o suíço Heinrich Hohe começaram a trabalhar no que eles chamam de microscópio de estinulamento de varredura. Um microscópio que eles esperavam que nos permitisse tirar imagens não distorcidas de muitos tipos diferentes de átomos. Esse microscópio usa um processo chamado de tonelamento de elétrons para escanear e essencialmente sentir a superfície da amostra, da mesma forma que você pode sentir no escuro para obter uma imagem do que está ao seu redor. Essa é uma varredura real dos átomos de silício, formando a superfície de um cristal. As cores aqui são artificiais, mas estes são dados reais que mostram o padrão real dos átomos de silício dispostos na amostra. O trabalho posterior do Dr. Wilson Hu melhorou a técnica e limpou a apresentação dos dados. Embora a sensação de sentir os átomos nos dê boas informações, os pesquisadores ainda queriam mais. Um grupo liderado pelo Ara Apkaryan, professor de química da Universidade de Califórnia, onde participa do Centro de Paraquímica no Limite do Espaço-Tempo, em inglês, Center for Chemistry at the Space Time Limit, constrói uma maneira de usar a luz real para ver átomos. Como sabemos, o comprimento da luz é muito maior do que um átomo, mas ao disparar luz na ponta de uma sonda em um microscópio de tonelamento modificado, eles conseguiram essencialmente encolher o comprimento da onda das luzes e espalhar ela na amostra em uma tela de detecção. Ao mover a amostra bit a bit, atingindo-a com luz novamente e a cada vez, eles foram capazes de juntar essa imagem de um único átomo de hidrogênio, cada pixel representando um ponto de dados individual da barredura. Se suavizarmos, moldarmos as bordas e mudarmos as cores, é chocante descobrir como os desenhos antigos de John Downton realmente estavam próximos da realidade. A ideia de que os elétrons não podem ser modificados, mas existem dentro de uma gama de localizações possíveis, deu origem ao modelo atômico atual do átomo de Schrödinger. Uma teoria fascinante com todo um novo conjunto de complexidades, cujas implicações ainda precisam ser totalmente compreendidas. Schrödinger, assim como muitos dos outros cientistas falados aqui, já ganharam o prêmio Nobel. Mesmo que nossa compreensão dos átomos continue mudando, o fato básico dos átomos permanece. Nossa espécie finalmente fez isso, mais de dois mil anos depois que o Demócrito propôs pela primeira vez a ideia de um átomo, que agora recebemos confirmação visual direta de que os átomos existem. Então vamos celebrar o triunfo da teoria atômica com fogos de artifício? Conforme os elétrons circulando em um átomo mudam entre os níveis de energia, eles absorvem ou liberam energia na forma de comprimento de ondas específicas de luz, resultando em cores maravilhosas, como as vemos. E podemos imaginar Demócrito observando-o de algum lugar satisfeito, porque dois milênios depois ele revelou estar certo o tempo todo. Então, como sabemos que o átomo existe? Por meio de reações químicas, podemos testemunhar seus efeitos. Por meio de equações matemáticas combinadas com observações indiretas, podemos calcular seus vários tamanhos. E finalmente, com o auxílio de novas tecnologias, como o microscópio de varredura por tonelamento, átomos agora podem ser vistos. Enquanto a palavra átomo tecnicamente significa indivisível, você já deve ter percebido que os átomos realmente podem ser divididos. Os próprios átomos são feitos de pedaços menores. A palavra átomo significa indivisível, e quando John Dalton cunhou esse termo, ele genuinamente pensava que eles eram indivisíveis. Ele pensou que eram partículas fundamentais, os menores pedaços de matérias que existem. Bem, descobriu-se que ele estava errado. Átomos podem ser separados. Eles são feitos de partículas subatômicas, principalmente elétrons, prótons e nêutrons. Prótons e nêutrons parecem ter se tornado uma partícula ainda menor. E a verdade seja dita, não sabemos com certeza se existe realmente um fim para a pequenez. A realidade pode apenas manter-se para sempre, cada vez mais, quanto mais você aumenta o zoom. Esta imagem foi feita de dados coletados de uma varredura real de um único átomo de nitrogênio fixado a uma superfície de metal. O que estamos vendo aqui é o exterior do que é chamado de nuvem de elétron, que são as bordas externas do átomo, proposta por Schrodinger, que levou o modelo do átomo de Bohr um passo adiante. Schrodinger usou equações matemáticas para descrever a probabilidade de encontrar um elétron em uma determinada posição. Este modelo atômico é conhecido como o modelo da mecânica quântica. As cores aqui são artificiais, mas esta é a forma real de um átomo de hidrogênio. Aqui, à direita, vemos uma imagem simplificada do modelo do mesmo átomo de hidrogênio. Esse tipo de modelo é chamado de modelo de Bohr, em homenagem ao físico Niels Bohr. Existem outros modelos que são mais precisos, mas quando foi introduzido pela primeira vez na química, o modelo de Bohr se tornou o mais fácil de entender. Então, é o que estaremos usando. No centro de um átomo de nitrogênio, temos um núcleo. Olhando para a varredura, você pode pensar que a seção vermelha é o núcleo, mas não é o caso. Como mencionado, as cores aqui são artificiais. Os pixels vermelhos são apenas uma parte da nuvem de elétrons que está mais perto de nós. O núcleo do átomo está escondido sobre os elétrons. E no nosso modelo, modelo de Bohr, o núcleo foi dramaticamente ampliado para que possamos ver. Se o modelo de Bohr fosse realmente desenhado, mais a escala real, todo o núcleo seria menor do que um único pixel em sua tela. Na verdade, se ampliássemos o átomo para o tamanho de um campo de futebol profissional, bem, na verdade, o tamanho de 10 campos de futebol profissional, o núcleo seria aproximadamente do tamanho de uma aranha doméstica. O núcleo consiste em um ou mais prótons e na maioria dos átomos uma coleção de nêutrons. Prótons são carregados positivamente, nêutrons são nêutrons. Os elétrons, por outro lado, são carregados negativamente. Muitas vezes, os representamos como pequenas partículas em órbito ao redor do núcleo, semelhante ao planeta orbitando o Sol. Mas isso não é tecnicamente preciso. Os cientistas nos dizem que os elétrons podem ser melhor descritos como função de onda. uma estrutura como uma nuvem que se assemelha aos campos de força de energia que você encontra em um filme de ficção. Isso dito por nosso propósito hoje, o modelo simplificado realmente funciona melhor. Em geral, o número de elétrons que o átomo contém é igual ao número de prótons em seu núcleo, porque cada próton carregado positivamente atrai um elétron carregado negativamente. Por meio de reações químicas, no entanto, um elétron pode às vezes ser removido ou adicionado a um átomo. Nestes casos, chamamos o átomo modificado de um íon e o processo no qual o átomo se torna um íon é chamado de ionização. Recapitulando, do que exatamente os átomos são feitos? No centro de um átomo encontramos um ou mais prótons e na maioria dos casos também encontramos nêutrons. Prótons são carregados positivamente, nêutrons são nêutrons e, em geral, o número de elétrons que um átomo contém é igual ao número de pó prótons em seu núcleo. Isso ocorre porque cada próton carregado positivamente atrai um elétron carregado negativamente, o que significa que a carga elétrica do átomo é nula e ele está em estado de menor energia possível. Podemos mudar a carga do átomo ou nível de energia fazendo que ele ganha ou perca elétrons. Quando o átomo tem menos elétrons do que prótons, ele se torna carregado positivamente, mas quando o átomo tem mais elétrons do que prótons, ele se torna carregado negativamente. Perder ou ganhar elétrons muda a carga elétrica do átomo. Cada camada de um átomo pode conter um número máximo de elétrons. A camada interna pode conter dois elétrons, a segunda pode conter oito, a terceira dezoito e a elemento com todas as sete camadas conhecidas. As camadas são preenchidas com elétrons de dentro para fora, o que significa que os elétrons adicionados sempre vão para a camada mais interna possível que tenha um elétron faltante. O número de elétrons na camada mais externa determina a reatividade do átomo. Essa camada é chamada de camada de valência e seus elétrons são chamados de elétrons de valência. Quando a camada mais externa está cheia, o átomo é geralmente estável e menos reativo. Você pode estar familiarizada com o termo e os efeitos da eletricidade estática gerada pelo processo de eletrização. A eletrização ocorre quando você, por exemplo, arrasta o pé sobre um tapete assim, você comeu uma carga positiva porque elétrons carregados negativamente estão sendo perdidos para o tapete. Os tapetes conseguem ser feitos de um material com propriedades isolantes. Os isolantes não liberam elétrons facilmente, mas podem obter uma carga local quando os elétrons de um condutor são esfregados nele. A camada de valência de um isolador já está bastante cheia de elétrons. Esses elétrons ficarão parados até que outra coisa os leve embora. No entanto, seu corpo é um condutor. Os condutores têm elétrons de valência fracamente ligados que são facilmente transferidos ou perdidos. Neste caso, do seu corpo para a área de tapete onde você está esfregando. Em vez de você e o tapete terem uma carga neutra, o desequilíbrio de carga está sendo criado entre você e o tapete. Agora você toca um objeto de metal, por exemplo, uma maçaneta da porta, você é eletricutado. A maçaneta da porta pode ter carga neutra e ela é de metal. E os metais também são condutores com elétrons fracamente ligados nas camadas externas de seus átomos. Esses elétrons se movem imediatamente para o seu corpo para acabar com o desequilíbrio de carga, dando-lhe um choque. A natureza sempre busca um equilíbrio de carga neutro, uma carga líquida de zero. Materiais com alta mobilidade de elétrons são bons condutores. Materiais com baixa mobilidade de elétrons são chamados de isolante. Um objeto comum onde você pode ver um isolador e um condutor trabalhando juntos é um fio simples. Este fio elétrico possui um núcleo de cobre e uma concha de plástico. Os átomos de cobre têm um elétron muito fracamente ligado ao lado de fora. Como visto aqui, novamente usando o modelo de Bohr, isso torna o cobre um condutor perfeito, enquanto o plástico é um isolante. Os milhões, se não bilhões de átomos de cobre neste pedaço de fio trocam elétrons facilmente, permitindo-lhes fazer um circuito elétrico com ele. chegamos ao fim da nossa aula. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários e até a próxima!